As evocações que agora foram trazidas à atualidade, boa noite a todos, são realmente profundas, porque a ignorância em torno da doutrina espírita era indescritível. Para que a instituição pudesse funcionar, era necessário apresentar o estatuto da Secretaria de Segurança Pública, superstição, doutrina de pessoas ex-escravas, heranças afro-brasileiras, e então tudo isso incutido nas mentes criava uma psicosfera muito desagradável, inclusive para a própria palavra. Muitos espíritas, então, procuravam um meio de expor a doutrina e negar-lhe o nome. E quando me consultava, ele dizia, mas não é o nome, São os nossos exemplos que vão dignificar a compreensão e, naturalmente, combater a calúnia estabelecida pelas religiões dominantes. Ainda vemos hoje alguns credos religiosos de fanáticos e desconhecedores, inclusive da doutrina bíblica e da vida de Jesus, dizerem que o Espiritismo é uma escola de loucos, as comunicações são do demônio, e que nós cultuamos o mal, entregando-nos às labaredas infernais, e o inferno de ficção e de imaginação de cada qual. E nós resistimos, muitas vezes, com a polícia dentro da sala para ver do que é que nós íamos falar durante a Revolução. Aqui e em outros estados onde nós proferíamos palestras. No Rio de Janeiro, as nossas palestras eram no Ministério da Guerra, exatamente dentro da Polícia Nacional do nosso Exército, gravadas, até o dia em que eu fui chamado e disse, não é possível que os senhores não queiram entender. Nós os estamos ajudando a governar o país, porque estamos falando sobre a paz, promovendo a paz, vivendo em paz e não reagindo a nenhum mal. É só pegar uma das 30 e poucas gravações que os senhores têm e passarem, procurando ouvir que as palestras foram todas feitas em português. E não é possível que no Rio de Janeiro não se conheça a língua baiana para poder entender o conteúdo da mensagem. Mas isso é natural. Toda doutrina que objetiva o bem social encontra três adversários. O primeiro deles é a suspeita normal. Não estamos acostumados àquela doutrina. A segunda é que ela vem provocar uma revolução dentro de nós. E nós não gostamos de revolução para o melhor, de mudança, de abandonar os tabus, as crenças, os comportamentos, para vestirmos a indumentária nova de um ser preconizado por Jesus e por ele vivido como exemplo. E a última de todas era que as pessoas aceitavam o espiritismo, mas não aceitavam o nome por causa da hipocrisia que sempre existe no aglomerado de pessoas. A verdade é que hoje o espiritismo goza de cidadania. E tivemos a honra, faz 22 anos, de inscrever na ONU a palavra espiritismo, proferindo uma conferência em um encontro, um mítico das religiões em todo o mundo naquela oportunidade. E hoje o espiritismo nos seus aspectos de ciência que investiga, de filosofia que informa e de religião que consola, apresentando um mundo melhor para a humanidade. e tão firme neste momento de guerra, de tribulações, que nos faz recordar Jesus diante das massas do seu tempo. Mestre Jesus, convidaste-nos para o banquete da Boa Nova. E embora não nos encontrássemos com o traje nupcial, deixaste-nos fazer parte da festa em tua homenagem. E aqui estamos, aguardando que as tuas bênçãos penetrem-nos o âmago do ser e a plenitude da esperança governe a nossa existência. pedimos-te, portanto, por nós próprios, por aqueles a quem amamos, pelos nossos lares, pelos amigos e companheiros de jornada, mas também em favor daqueles que nos odeiam ou que nos perseguem ou que trabalham contra nós. Abençoa o nosso ideal transformado em roteiro de vida para que nunca nos falte o pão da alegria e a linfa da felicidade. Abençoa a nossa casa, o nosso trabalho, o esforço que empreendemos para ser fiéis. Senhor, dá-nos o apoio indispensável para enfrentar as lutas, as vicissitudes às obsessões. Pedimos-te pelos suicidas, pelos portadores de provas muito difíceis, pelos enfermos em geral, particularmente pelos portadores de enfermidades irrecuperáveis. Dá-nos a tua benção, fazendo que a nossa água se magnetize ao sabor das tuas sublimes vibrações. e, por fim, confiamos que nos darás paz para o dia a dia existencial. Paz ao Brasil, paz à terra, em que cessem as batalhas do ódio e sejam estabelecidas as florações do amor. Em teu nome, amigo incomparável, evocando a misericórdia de Deus, da Mãe Santíssima e a dedicação dos espíritos amigos, encerramos a nossa reunião desta noite, formulando votos de muita paz para todos nós. Está encerrada a nossa reunião comemorativa do aniversário da nossa juventude espírita em Ninaruíra. Muita paz a todos. Muita paz